Música Menino de homens garotos Duas contas, duas fitas Lembram-te os olhos garotos Em judezes escondidas A vida vivo a sonhar Ao redor dos olhos teus Sou escravo do teu olhar És glória dos sonhos meus A vida vivo a sonhar Ao redor dos olhos teus Sou escravo do teu olhar És glória dos sonhos meus Teu olhar é diferente Vem o mundo que é só o seu Que prende diferente A quem por ele se prendeu Quer na tua vida morar E se criança crescer Com a força de amar a mar E ser aprendida ao nascer Quer na tua vida morar E ser criança crescer Com a força de amar a mar E ser aprendida ao nascer E no maluco é a cidade Sem diga chamo e o calor Sem diga chamo e o calor E no maluco é a cidade O brincar da brincadeira, desse olhar enganador Menina de olhos marotos, duas contas, duas vidas Lembra os teus olhos garotos, um jogo de vezes escondidas Menina de olhos marotos, duas contas, duas vidas Lembra os teus olhos garotos, um jogo de vezes escondidas